Autoridade e Poder Nem as portas do inferno Podem resistir Somos a igreja de Cristo Filhos de Deus Nós vencemos o inimigo No nome de Jesus Triunfante caminharemos E edificados seremos Mais que vencedor eu sou Em Cristo Jesus Aleluia! Glórias ao Teu nome! Autoridade e Poder Recebemos de Deus Somos corpo de Cristo Autoridade e Poder Recebemos de Deus Somos corpo de Cristo Nem as portas do inferno Podem resistir Somos a igreja de Cristo Filhos de Deus Nós vencemos o inimigo No nome de Jesus Triunfante caminharemos Aleluia, Senhor! E edificados seremos Mais que vencedor eu sou Em Cristo Jesus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Toda língua confessará Ele é o Senhor Toda língua confessará Ele é o Senhor Ele é o Senhor Toda língua confessará Diante dEle Toda língua confessará Toda língua confessará Ele é o Senhor Toda língua confessará Aleluia, Senhor! Glórias ao Teu nome, Pai Estou digno de receber o louvor e a glória, a honra A autoridade está sobre o Senhor Está sobre a Igreja do Senhor nessa terra, Pai